Oi, cheguei pra ser uma 15 a mais um vídeo bom, galera! É o seguinte, cara, eu tô num vlog, por quê? Porque eu não tava nada programado pra gravar esse vlog. Só que vocês estão escutando um barulho muito alto, velho. Tá roxo... Mano, tem muito, muito, muito helicóptero aqui em cima da minha casa. Agora, tipo, eles tão rodando aqui inteiro, velho. Por quê? Porque tá tendo perseguição de tiro, velho. Sério. Olha a televisão, tipo... Tá mostrando aqui, velho. É aqui, tá ligado? É minha casa, velho. E eu tô, tipo... Eu tô, tipo... Eu tô surpresa, velho, porque eu ia gravar um vídeo agora, só que eu não conseguia por causa do barulho, porque é muito barulho, muito. No vídeo pode não tá tão alto, só que tá muito barulho, muito, muito, muito. Caraca. Sim, velho, tava muito pior. Agora tá um pouquinho mais baixo. Mas, mano, olha isso na TV, galera. Sério, velho. Cala a boca, caguei. Olha o que que eles tão fazendo. Se para, a gente consegue ver alguma luz, tá ligado? Olha essa casa. Caraca. Quem deram ter uma casa grande dessa. Caraca, galera. Sério. Vamos ver se a gente consegue ver alguma luz dessa aí que eles tão mostrando na TV. Pera aí, caguei. Deixa eu dar licença aqui. Caraca, galera. Olha o barulho, velho. Tem nada. Olha. Ó, tá pra aquele lado. Acho que vocês vão conseguir ver direito esse vídeo, galera. Mas, sério, tá muito... Olha ali o helicóptero. Olha o helicóptero ali, galera. Olha aqui, caraca. Olha a luz. Olha a luz, galera. Caraca, velho. Olha isso, cuzão. Eita. Caraca, galera. Aqui na minha casa, velho. Que medo, tio. Ô, na moral, no vídeo tá muito mais longe. Só que tá do meu lado o bagulho, velho. Caraca, tio. Tô tremendo de medo, mano. Juro pra vocês. Tá muito longe do vídeo. Eu sou aqui, tipo, assim. Oi. Mano, é perseguição de tiro. Dá um oi pro vídeo que eu tô gravando. Galera, deixa eu fechar aqui. É minha cabezinha, velho. Tá tendo perseguição de tiro, gente. Tá tendo perseguição de tiro. Eu tô com medo. Tô com muito medo. Eita. Foi só fechar aquela que abriu essa aqui. Tá tendo perseguição de tiro, velho. Eu tô com muito medo. Muito medo. Sério. Vocês viram a luz, mano. Vocês viram a luz. Caraca. Tô com medo. Caraca, galera. Eu não sei o que vai acontecer. Sério. Se voltar alguma coisa assim... Mas... Eu volto com vocês. Caraca, galera. Velho, eu vi uns tiros. Eu juro pra vocês que acabou de ter tiro, velho. Não alto. Foi bem baixinho. Mas foi tipo... Tá, 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 tá. Olha, tá lá a luz agora. Tá lá, velho. Tá no fundão. Lá no fundão, velho. Eu juro que eu ouvi tiro, galera. Caraca, tem três helicópteros, mano. Três helicópteros, velho. Vocês não vão conseguir ver, galera. Três helic... Ó, tá vindo de novo. Tá vindo de novo. Tá vindo. Tá aqui. Nossa, agora passou na minha casa. Putz, grila. Agora passou em cima da minha casa. Olha isso. Olha isso. Tá do lado. Tá do meu lado, velho. Tá do meu lado. Eu vou ficar na janela pra... Vai que eu vejo na TV, né? Eu me vejo. É zoeira. Caraca, galera. Tá muito do lado, velho. Caraca. Mano, que medo. Juro pra vocês que eu tô morrendo de medo. Desculpa que eu tô meio zoado aqui com foco. Galera, eu voltei aqui. Teve tiro porque acabou. Tá aparecendo agora na televisão que o cara foi morto. O cara foi morto. Tá deitado ali. Não sei se ele foi morto, mas, mano... Por isso que parou os helicópteros. Porque acabou. Tá ligado? O cara foi encontrado. Ele tá deitado no chão ali, ó. Caraca, velho. Olha isso, galera. Eita! Eita! Por isso que parou esses barulhos. Ai, galera. Finalmente, mano. Eu jantei aqui. E enquanto eu tava jantando ali, deu uma notícia que... Não era um cara, eram três caras. Dois foram baleados. E, tipo, não sei se morreram, mas estão indo pro hospital. E um não encontraram ainda. Então, por isso tá ainda um pouquinho de barulho de helicóptero. Nem tanto. Agora eu não tô muito perto aqui de casa. Mas, mano... Que estranho. Na moral. Em plena quarta-feira... O que é que os caras deram muita sorte. Que eu vi lá no noticiário. Os caras deram muita sorte, sabe? Porque, tipo assim... Foi... Falaram que... Ligaram lá pra 190. E a polícia tava do lado, tá ligado? Então, os caras deram muita sorte, velho. Mas, beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreve no canal. Tchau, tchau.